É pro Basílio, hein? Basílio é tempo que não aparece no programa. Olha aí, Basílio, teu e-mail pra ti. Como é que tu tá, Basílio? Eu tô bem. Faz tempo que tu não vem aqui mesmo, né? Fazia tempo. O que é que tu tá fazendo? Tá onde? Tá morando aonde? Tô trabalhando. Ô, coisa boa. Trabalhando aonde? No Zafari. No Zafari? Zafari da... Zafari da... Cada dia é um. Ah, tu tá circulando várias lojas. E de Nópolis Cavalhada, o menino deus. O que é que tu faz lá no Zafari? Setor de pacotes. Setor de pacotes? Pacotes de compras maiores, assim? Não, você é toda pacota. Ah, empacota a dor. E no domingo, eu tô um esquilo. E no domingo, tu faz um esquilo de evento, daí? De vestido. Tu faz esquilete, então? Não, mas de vestido de esquilo. Ah, vestido de esquilo. Tu bota a cabeçona. Ele bota a cabeça, a roupa, o sapato que é junto com a calça e a cabeça. Tem ventilador dentro da roupa, Basílio, não? Tem um ventilador pequeno, que fica na cabeça. Pra não dar desidratação. Deve ser muito quente nesse verão aí, né? Tem até um lugar pra guardar a garrafa d'água dentro. Dentro da própria roupa? Dentro da roupa tem garrafa d'água e barrinha. E se tu tiver... Barrinha do quê? De cereal. E se tu tiver vontade de fazer xixi? Aí faz xixi, tem um copo. Tem um copo? E tudo isso dentro da roupa? Tu tira o braço aqui e tu... Tira, é grande. A roupa é de fibra e por fora é de pele de... Eu não sei se é de esquilo. Não, deve ser um tecido, né, Basílio? Parece de pantufa. O que que é o peso dessa roupa aí? 35. 35 quilos? 35 quilos. E tu fica quanto tempo no domingo? Duas e meia. Duas horas e meia? Não, das duas e meia às oito. Das duas e meia às oito. Mas as crianças adoram, né, Basílio? Deve ser bonita as criancinhas falando contigo, né? Isso dá o acalento do coração. Mas o que que é o melhor pagamento, Basílio? É o dinheiro ou é a felicidade das crianças? O pila e moeda. Eles te pagam em moeda. E aí eu vou na máquina que troca a moeda por nota e ganho 5%. Tu trabalha de segunda a sexta e aí folga no sábado e domingo tu é esquilo. Domingo, sábado não folga. Não folga, vai direto. Não tem folga. Toca reto. Por isso que eu não tô aqui. E tu tem crachá? Dois. Dois crachás? Tem crachá de Basílio e crachá do esquilo. Tá, claro, né? Porque se eu chego com o caçá de Basílio e tô vestido de esquilo, não deixa entrar. Então eu coloco caçá do esquilo. E aí ele bate o caçá, olha pro esquilo e deixa. Claro, daí ele vê que é o esquilo, né? Muito específico. Tá certo. E ali no empacotamento, quando dá aquelas filas grandes, tu não fica nervoso? Não pode colocar o frango com a que boa. Não pode, tem que separar. Comidas, verduras e frutas, materiais secos e produtos de limpeza. Não pode botar o papel higiênico com coisa gelada. E a sacola transparente. Tem a sacolinha transparente agora, né? É pra comida que vai na geladeira. Olha aí. Ah, é, Basílio? Pra enxergar mais rápido. Aí tu enxerga, e se precisa ir pra geladeira. E qual é o... Sorvete. E tu tem amigos lá? Quanta de bolacha. Tu fez amizade já? Nenhuma. Ninguém fala contigo? Eu. E no teu intervalo tu faz o quê? Ficou sozinho. Puxa, cara. Puta que coisa. Conversando com o esquilo. Mas Basílio pensa que alguém está contigo. E não tem ninguém dentro. Ninguém dentro. E eu fico falando com o esquilo. Mas não tem outros amiguinhos teus trabalhando lá? Ainda tem amigo. Não tem nenhum amigo. Mas ele tem um amigo. E tu é o único, assim, do teu jeito? De empacotador tem mais 40. Tem mais 40, tá. Mais 40 no empacote. E quem é que tu recebe de quem? Tu recebe direto da empresa ou tu recebe da BRH, do CIE? Recebe no pila. Recebe no pila, em dinheiro? Não, você pensa dois de serviço. Você falou, é moeda, ele troca depois pro dinheiro. Pensa dois de serviço e troca pro moeda. E ganha no cartão aquele, então. Ganha no cartão que eu gasto. Cartãozinho flash. E eu gasto. Já gasta? Na hora. Tem um desconto de funcionário? Eu compro sorvete Ragen-Dazs. Eu nunca consegui comer, agora eu compro de quentizze. Quentizze de fruta vermelha. De quanto em quanto tempo tu consegue comprar? De um mês. De um mês tu compra um pote inteiro. Tu compra tudo em Ragen-Dazs? Tudo em Ragen-Dazs. E como é que tu paga as contas da tua casa lá? Ele não paga porque é de graça.